Fala pessoal, tudo bem? Hoje domingão né pessoal, 6 de outubro, dia de eleição né, dia da gente chegar aí e dar aquele voto de confiança Quem de vocês aí que já tá com seus candidatos já certinho pra hoje, dia 6 né, daqui a pouquinho eu tô indo na urna hein, beleza? Eu já tô decidido já, já sei pra quem eu vou votar, então eu já tô aqui só organizando os animais pra soltar para os piquetes Que daqui a pouquinho eu tô lá colado na urna hein, é nóis, chama na urna hoje dia 6 de outubro de 2024 Então pessoal, foi um bate e volta né, nas urnas lá, nós voltamos em Barra Nova, é a cidadinha que tem que ir pertinho mesmo da roça Então cheguei na urna, fiz o que tinha de fazer e já tô aqui de volta, beleza? Beleza? É, há 4 anos aí atrás pessoal, é, nós deixou pra ir de tardinha, de tarde, depois que prender os animais né Mas esse ano agora a gente decidiu ir agora meio dia, então nós foi lá agora meio dia, voltou e tá aqui já de volta Já nas atividades né, no domingão, beleza? Então foi um bate e volta A gente pessoal, que tem responsabilidade, que mexe com o animal, você sabe disso Vai num lugar, volta no pé e no outro né, é, num bate e volta Então pra dar assistência pro rebanho, beleza? Espero que você gostou dessa resposta aí né, já vai deixando esse like aí no nosso canal Se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho Para não perder esses próximos vídeos no dia a dia na agricultura É nóis, tamo junto